Bom dia, boa tarde a todos, queria agradecer imensamente o convite para participar dessa importante atividade, eu queria também parabenitá-lo, parabenizar a direção do nosso palestrário, da Universidade do Céu, por essa importante realização, esse acolhimento dos novos internos, com a discussão de temas extremamente importantes, temas bem atuais, estudantes, inspiradores, o próprio direito de apresentação do professor Marcelo, que realmente representa toda a essência desse treinamento, um dia que trouxe muitas reflexões importantes, reflexões essenciais para a prática clínica no momento contemporâneo. E foi feliz também a apresentação dele, porque, de certo modo, introduz a minha apresentação e veio eu a apresentação, a apresentação do seu segmento do professor Alva. Eu falava muito com o teste com a saúde, nessa tarde, e conversava um pouco com vocês sobre a unidade de comunicação nas práticas de saúde. Então, eu falava muito prática de médico, muito prática sim, mas nas práticas de saúde. E, no segundo momento, o Alva vai complementar esses fundamentos, esses aspectos conceituais, a capacidade de comunicação, mas vai, no segundo momento, o Alva vai complementar esses fundamentos, esses aspectos conceituais na capacidade de comunicação. a capacidade de comunicação, mas vai focar em alguns pratos, em alguns aspectos pratos, e, mais ou menos, como praticar esse conhecimento relacionado à habilidade de comunicação. Eu queria esse conhecimento, essas atitudes e essas habilidades. Na verdade, nós deveríamos, até que reconhecer, se caberias de ter uma habilidade. Nós sabemos que o processo de comunicação tem grande parte uma habilidade, mas, nós vamos lá no aspecto disso, a contrário do processo de comunicação, também aspectos que têm a ver com as nossas atitudes, e também aspectos que têm a ver com o nosso conhecimento desse assunto, aspectos cognitivo. Na medida em que a habilidade, a comunicação não é só algo inato, algo imprensivo, a personalidade de cada um, mas é algo que é também isso. Mas, por trás da comunicação, tem tudo já o conjunto de populações técnicos sentidos, que, por exemplo, tem uma evidência científica que traz esse tópico. Então, a minha habilidade de comunicação é algo que eu digo, que se mais amplo, que envolve não somente habilidades, mas envolve também atitudes de conhecimento de algo. Muito bem. Então, a minha apresentação vai conseguir, basicamente, responder a essa pergunta. Por que habilidade de comunicação? Porque esse é o segundo tópico, lado a lado, um tópico mais importante, que é a nossa reflexão sobre o que é saúde. E a gente vai tentar demonstrar, mostrar e colocar algumas reflexões sobre como, cada vez mais, esse tópico de habilidade se impõe na formação dos profissionais de saúde, ou seja, se impõe na parte dos profissionais de saúde, ou seja, aqueles que já estão plenamente enganados em seus habilidades profissionais, irão, cada vez mais, precisar desenvolver essa sua habilidade, habilidade de se comunicar. Então, o que é esse tópico? A importância desse tópico, particularmente, no mundo contemporâneo. O Marcelo já falou, primeiramente, sobre as transformações que o mundo vem enfrentando de última vez, né? Já falou aí da revolução industrial, da característica econômica, e, na verdade, o que eu vou falar aqui é muito, tá? É muito um cúmulo que ele falou, porém, é a mesma essência, porém, talvez, com forma diferente. E eu vou pegar toda essa informação que ele falou e vou simplificar nesse quadro, desse slide, que eu entendo de copiar do YouTube, né? É uma apresentação de uma empresa, de uma empresa, de uma instituição, de uma instituição, mas que eu acho que é muito aplicável a prática em qualquer área, incluindo a prática na área da saúde. Que, porém, seja de uma empresa, de uma população, era extremamente aplicável, no final do dia a dia, de qualquer profissional, incluindo o profissional da área de saúde. Então, olha, a ideia é o seguinte, nós saímos do mundo, onde tudo acontecia de forma muito lenta, de forma muito estável, previsível, controlado, até de muito mais simples e mais simplificado, apresentado aqui por esse grato milagre, fazendo uma espécie de cartão, e transitamos para o mundo em termos de uma população muito rápida, que ocorre de forma muito listada, totalmente previsível, fora do controle, portanto, um mundo extremamente complexo. Nesse mundo mais arcaico, né? O que predominava, o povo que é arcaico, esse mundo é sério, o atual, o que predominava, o que estava a ser o grupo, eram as instituições. As instituições aqui, eu digo, vão ser aqui do lado, né? Eu posso falar da instituição magreira, eu posso falar da ideologia, das prensas, dos prensas, da instituição, por exemplo, da organização do sistema de poder, dos carismos solidários, etc., etc. Enquanto que, nesse mundo contemporâneo, o mundo mais dominado é muito fácil, não tem importância fundamental, não são marcas e instituições, mas o mundo livre. Isso vai ter, pessoal, profundificação nas mudanças que nós enfrentamos hoje na prática de mim, então, nas necessidades de mudanças que nós temos hoje na prática de mim. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Nesse mundo onde o que prevalecia era a instituição, a instituição estava acima de mim, nós tínhamos esse sistema de relacionamento entre as pessoas. Os solidão tem mandato e os outros cumpriam esse sistema unidirecional. Umas, isso refletem, por exemplo, na minha história, a instituição do Brasil, na área de vida de mim e tal, onde caberiam todas as pessoas, o sinal de cumpriram todo o determinado nível superior. Isso também era lógico do funcionamento das instituições, e também era lógico do funcionamento da prática de mim, onde nós tínhamos um novo método que dizia o que os outros, o que eles faziam, deveriam fazer ou não fazer. Nós fomos migrando para um sistema menos unidirecional, mas um sistema polarizado, onde nós tínhamos, do outro lado, os que mandavam, e em oposição, ao outro lado, que recebiam, uma vez mais uma necessária vida e seguiam. Estão encontrando o sistema, até encontrando o sistema, mas dentro do lado de nós, e do outro lado, o deles. Ou é ou não é. E aí nós temos a questão dos posicionamentos turísticos, dos posicionamentos biológicos, das prensas, da etnia, etc., que tomam uma configuração e polarização muito grande nessa época. E, por fim, nós temos hoje esse modelo mais rápido, que é um modelo contemporâneo, esse modelo mais complexo, mais imprevisível, mas que, suplementivamente, é um modelo que coloca novas dimensões nas relações interpessoais. Ou seja, é um modelo não mais multilateral, como aqui, não mais polarizado, mas é um modelo em que as relações interpessoais se dão por meio que trocas. Sistemas de interação entre as pessoas, no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, pessoal, isso é algo que preocupa com o nível, não tem? Esse sistema quase de malha, que troca para as pessoas, onde ninguém está no patamar superior, alguém está no patamar superior, você, no máximo, pode ter alguém que pode coordenar, que pode meditar alguma coisa, mas não alguém que pode mandar, que pode contribuir, e pode falar contas. E, ali, nós tivemos o reflexo do que seria na educação. O Marcelo falou muito bem hoje, mas não falamos mais naquela tribuna de profissões, que está lá no teléctal, e que o monólogo, muito irracional, vai ensinar os outros, por causa dos alunos. Essa figura foi substituída pela figura do professor como um treinador, como um facilitador. Eu ouvi dizer, também, um poeta, dizendo que, hoje, professor, uma pessoa como eu disse, poética, né, com certunismo, que diz que, hoje, o professor é um temperador, é uma pessoa que dá tempero ao sabor e saber. Achei isso de fantástico, na forma que eu queria, dar tempero ao sabor do saber. Então, o professor, até, é fazer isso. Fazer do que os alunos, os participantes de eventos do curso, de empregamento, ou desse professor que está incluído, despertam para a importância daquele palco que está sendo ensinado. Muito bem, quando digo isso, vamos pegar aqui esse modelo atual contemporâneo de trocas interpessoais. Bom, eu falava que, surpreendentemente, até paradoxalmente, o modelo contemporâneo, apesar de ser rápido, complexo, às vezes até caótico, imprevisível, ele traz essa dimensão das trocas interpessoais, e ele, para isso possível, ele presencia, eu não diria, ele presencia, ele está em conta no momento em que nós temos um crescimento em um dos aspectos que apontam para as dimensões animadas antes de ser prevido. ou seja, nós estamos querendo ou não, cada vez mais avançando, no sentido de respeitar a paz do direito das pessoas, no sentido de envolver mais o aspecto da cidadania, respeitar as diferenças. Então, são palavras extremamente comuns hoje em nosso dia a dia, a tolerância, a tolerância às opções de sexo, problemas, sei lá, a diversidade boa, a diversidade ideológica, etc. Então, o que se fala para o dia hoje, nas relações interpessoais. E, certamente, isso aqui se reflete numa relação interpessoal fundamental, que é a consulta clínica, nosso atendimento do paciente, nosso contato com as parceiras. Eu falo com a consulta clínica, não somente a consulta, no consultório, mas também a interação do paciente da UTI, com o familiar, com o paciente do paciente da UTI, etc. E aí, no modelo, e refletindo bem nisso que eu estou falando, nós estamos, não está a hora, mas muito pequeno, muitas dimensões interessantes, planos, que trabalham mais com respeito, com problemas, com diferenças. Você vê aqui, há um exemplo concreto, esse acesso ao meio de uma certa limitação, uma limitação física, parcial, ou total, e essa pessoa é possibilitada também de subir aqui, dar uma aula sem nenhum problema, com acesso à possibilidade de dar uma aula, E eu mando dizer que você queria, só que uma figura que chega, no caso, não foi mágica de um modelo que era um fato ao sistema. o papelão Paulo II não é nada mais valente, do que o representante desse momento em que cada vez mais se avança no sentido de contemplar a caminhada da série, da dimensão humana. E aí, eu estou falando isso e reforçando também da humanidade, da própria aula da série, que é uma série comum. E isso tudo configura uma certa dimensão positiva do contemporâneo. claro, muito contemporâneo de números, problemas, mas, certamente, esse é um aspecto positivo que vem do primeiro, contemporâneo. Esse recurso foi essa tentativa de falar mais do aspecto relacionado da tradição, do aspecto mais largo, a organização. O que foi que o João Paulo II fez? Ele fez nada mais, nada menos, o que ele fez com a sua atuação, ele representou com a sua atuação toda essa obrigação do mundo em que ele predominava a instituição para o mundo que predominava o mundo divino, predominava as relações com as pessoas. da medida em que ele sai do governo greta, muito ouro, do governo papo, como o bíblico era fundamental, era a instituição greta, a representação da greta, da sua manga, da sua veste pesada, da sua cadeira extremamente simbólica de uma instituição solta, de uma instituição poderosa. E aí, onde aquilo se destaca muito mais o peso da instituição do que o comportamento da pessoa, para o momento em que nós não temos mais aquela cadeira personal, que representaria imensamente a instituição, não temos mais as veste pesadas, as veste mais simples, e onde aquilo a gente percebe que o espaço fundamental é menos o peso da instituição e mais na identidade da pessoa em si, no caso do fato de uma pausa do próprio fascismo. Muito bem. Eu sou, mas perguntaria alguns testadores que repostam essa visão, e uma visão bastante positiva e um deles é um testador anseito, muito feliz, e aí uma indicação intuitiva, muitas vezes, do amor, que nos envia ao século XXI. e o grupo feminino também tem que colocar no início, ele diz que o que pauta hoje as sociedades, as pessoas, não são as referências institucionais, não é a referência da ideologia, do partido, o que pauta hoje na relação entre as pessoas, o que pauta hoje, inclusive, o funcionamento das empresas, é o elemento do amor. do mundo, não é a toa que inúmeras empresas estão absorvendo essa tendência do mundo contemporâneo. E aí, eu acho que é um ponto central da minha apresentação, eu acho que nós não podemos pensar o problema também de ser sensível a essa mudança pela qual eu estou passando. Essa mudança é vivida, que eu considero extremamente positiva e refleta de uma oportunidade para o nosso desenvolvimento não só como profissional, mas o nosso desenvolvimento também como pessoa e como cidadã. Bom, então, aquele mundo, aquele mundo tradicional, aquele mundo da vida da revolução, aquele mundo do século, do final do século passado, muito baseado na ciência, muito baseado no conhecimento da equilíbrio, aquele mundo do prático tradicional, ensino, ensino da profissão de saúde, chamado modelo do Vex Meliano, carreira da Rastra de uma garganta aí, que foi colocada pela equilíbrio, ele tem reflexos profundos sobre a nossa prática cliente atual. do que o mundo tradicional é esse? O 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 que o mundo tradicional é esse? Obrigado.